Seca, eu nunca vou conseguir reparar o mal que eu causei. Algum dia... você vai me perdoar. Jamais. Eu sou a única que tá do seu lado. Esse idiota vai ter o que merece. Carla, eu não quero te perder. Te amo. Só quero deixar tudo isso pra trás. E eu tenho a solução pra isso. Com você tudo é fácil. Como a gente fica? A vida passa voando. Comigo nem Deus vacila. Aproveita, hein? Quero você fora desta casa. O que você quer que eu vá embora agora? Todo mundo aqui já sofreu bastante. Várias vidas já foram destruídas. Nós não temos outra opção. Sim, é claro que temos. Acaba com esse pesadelo de uma vez por todas. Apesar de tudo, todos somos amigos. Eu sempre vou proteger quem eu amo. Eu vi quem matou ele. Quem? Quem você viu? Eu vi quem você ia ficar cara mesmo. O que é que eu hambri treaty querendo hunting? Pois é, eu vi quem eu vou ouvi por outros. O que é que ele vai para a boca? Por que o mesmo que há, eu vi quem eu sou deia. Por o mesmo tempo, eu choro eu vou vir para trás aqui. Obrigado.